Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Suki Desu. No vídeo de hoje vamos entender o que é a ambiguidade e como superá-la. A ambiguidade é aquele sentimento negativo de não conseguir entender o que lê, o que escuta ou o que assiste dentro de idioma que estuda. Ele geralmente surge em estudantes iniciantes. É quando você está assistindo algo de idioma e fica inquieto por não estar entendendo nada. Mas como superar a ambiguidade? Não vou dizer para você estudar mais que você supera isso. Muitos estudantes estudam feito loucos e continuam com esse sentimento. Não se sentem confortáveis em ler ou ouvir algo na língua, sem nenhum script, ou seja, algum texto que traduz o que está sendo dito. Para superar a ambiguidade, deve enfrentá-la. Como qualquer sentimento de medo, o que te impede de fazer algo é o sentimento negativo que teve ao tentar fazer aquilo antes. E para superar a ambiguidade, você tem que lutar contra ela. Obviamente esperas que você já esteja estudando. Você precisa ter armas preparatórias para poder vencê-la. A ambiguidade se vence com a prática, a mentalidade certa e o estudo. Você precisa entender que a fluência no idioma é a maior parte do que você consome desse idioma. O cérebro nasceu para aprender línguas. Na Europa, por exemplo, você consegue se deparar com muitas pessoas que já são fluentes em diversos idiomas. Mas é claro, aprender um idioma na fase adulta é mais difícil em alguns aspectos e um deles é a ambiguidade. Uma criança não liga se entende tudo. Se for divertido para ela, ela irá assistir e vai se acostumar e consequentemente aos poucos vai entender. Os ouvidos estão mais aguçados para perceber certos sons da língua, uma vez que o cérebro está tentando ficar especialista nos sons da língua e para isso ele desempenha o seu papel em potencial máximo. Mas você perdeu esses benefícios do cérebro de uma criança? Não. O ponto é a forma como faz, como aborda, uma vez que quando adultos tentamos mecanizar o aprendizado de idiomas. Um idioma é uma capacidade mental diferente de quando você estuda matemática, por exemplo. As conexões neurais são outras. Um idioma é indiscretamente imprevisível. Não existe uma lógica determinante. Muitas coisas não falam sentido e vão sair das regras gramaticais. Às vezes o Hai vai querer dizer não e às vezes o Ie vai querer dizer sim, seja pelo contexto, situação ou fator cultural. A gramática não define o que é certo. Ela copia o que já foi usado antes e diz se está dentro do contexto que ela conhece. Mas às vezes o idioma vai quebrar a gramática. Às vezes os japoneses vão quebrar partículas, abreviar onde em teoria não podia e por quê? Porque sim, é assim que os idiomas funcionam. Buscamos facilitar a comunicação, criamos expressões, jargões e dialetos. Com esse conhecimento você percebe que faz mais sentido se dedicar a tentar simplesmente entender, sem questionar tudo da estrutura da língua. E para entender se utiliza vocabulário aprendido antes, a situação que está sendo aplicada e etc. Por exemplo, se eu vejo algum japonês em frente ao mar e então ele diz Umidazo, eu consigo inferir que umi pode significar mar. É assim que o cérebro adquire idiomas de verdade. Ele vai reunindo essas peças e colocando em um quebra-cabeça. Quando você entende, sei lá, 50% do que vê, a chance desse fenômeno acontecer é altíssimo. Há muito para se descobrir, simplesmente assistindo algo. O que você já sabe e mais aquela informação nova se junta e você adquire o idioma. Mas onde isso entra em ambiguidade? Uma das formas de superar ela é perceber que ninguém nasce entendendo 100%. Antes, essa pessoa entendia, por exemplo, 30% e foi aos poucos subindo este número justamente ao consumir. Mas consumir o que? Você deve criar uma balança entre o que é compreensível para você e o que é divertido. Talvez você não vai querer assistir Peppa Pig ou Dora Aventureira para ficar bom no japonês. Mesmo entendendo, pois não te estimula, então você deve continuar estudando e buscando por algo que esteja entre o compreensível e que também seja divertido e te chame a atenção. E assim você vai superar a ambiguidade. Você só aprende a nadar no mar quando nada no mar. Não quando fica na piscina, que é simplesmente um treino teórico. Jamais se esqueça que existe a diferença entre a prática e a teoria. Estudar é teoria. Imerção, consumir, ouvir, ler é a prática. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que isso ajude você a se aproximar cada vez mais do seu objetivo no idioma. Se achou esse conteúdo útil, por favor, se inscreva no canal, curta e deixe um comentário. Aproveite a oportunidade e seja membro do Ninhongon Premium, um curso completo de idioma japonês. Ocorre que é só até dia 13 de maio, no lançamento deste vídeo. Link na descrição. Fazemos uma análise no canal sobre o curso. Está entre os últimos vídeos. Link na descrição também. Aliás, se tiver algum tópico dentro do estúdio de idiomas que deseja ver por aqui, comente. Até a próxima e falou! Tchau! 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 Tchau!